Oi, a cidade da festa de outubro agora também festeja em dezembro, em Santa Cruz do Sul, a Crisken Fest chama a atenção pela bela do coração e desfiles que emocionam. Tudo preparado pela comunidade, aproveitando materiais recicláveis e até a decoração da Oktoberfest. Vamos conhecer o Natal de Santa Cruz na reportagem da TV Gazeta do Sul, na série É Tempo de Natal. 100 metros de veludo, 8 quilômetros de corda luminosa, 50 mil garrafas pet, 350 peças de adereço. Esses são os números preliminares que envolvem a decoração natalina de Santa Cruz do Sul. Inaugurada no início do mês, a ornamentação da Crisken Fest salta os olhos dos pedestres que circulam pelos principais pontos da cidade. Por trás de todo o empenho para deixar as ruas literalmente brilhando para o Natal, uma premissa fez parte de todo esse trabalho, a sustentabilidade. Foi a partir do reaproveitamento de materiais de outros eventos da cidade, como a Oktoberfest, que a decoração ganhou ares de magia. E nesse caminho, a inovação foi a peça-chave para enfeitar sem afetar o meio ambiente. A gente não descartou nada, tudo que podia a gente usou. E mais material da Oktober, tecidos vermelhos, a gente aproveitou. Eu acho que isso que é bacana, não sair gastando e, enfim, desperdiçando material, porque a gente tem que economizar para poder já pensar no próximo evento. Destaque da decoração este ano foi a criação da chamada Vila do Papai Noel. Localizado junto ao Parque da Oktoberfest, o espaço reúne toda a mística de fim de ano e também é mais uma atração para a criançada. Essa casa se transformou em um ponto de visitação incrível. A emoção das crianças de ver essas renas perto delas, pastando, poder fazer foto, poder subir em cima. Isso foi realmente o grande xodó desse momento aqui em Santa Cruz. E a sustentabilidade não para por aí. Na praça onde fica a prefeitura, um grupo de voluntárias deu vazão à criatividade e elaborou, pelo segundo ano consecutivo, uma ornamentação feita apenas com garrafas PET e sacos plásticos. Conforme a líder do grupo e primeira-dama, Tereza Cristina Kirst, o trabalho, feito de forma manual, aconteceu durante oito meses. E o resultado contagia. Olha, a gente fica muito feliz porque as pessoas nos cumprimentam, nos telefonam e a gente, inclusive, pede que cuidem, porque é um patrimônio de todos nós. Mas é quando a noite chega que o brilho do Natal Santa Cruzense ilumina mais a cidade. Melhor ainda, se nessa noite a programação for o desfile especial da Criskin Fest. Por aqui, carros alegóricos, duendes e, claro, papai e mamãe Noel resgatam a fantasia de um período que encanta. Um espetáculo para lembrar que o 25 de dezembro está quase aí. Tudo muito bonito, muito legal poder estar sentindo essa emoção do Natal nos olhinhos dele e a gente também poder estar sentindo essa questão de Natal, de estar prestigiando todo esse momento. Muito limpo, tudo muito organizado. Realmente está de parabéns a cidade. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.